A primeira fase do sexto concurso estadual para a escolha da Rainha Junina aconteceu no Teatro do Boi, que fica no bairro Matadouro, Zona Norte de Teresina. As nove candidatas capricharam no figurino e também na maquiagem. Nós vamos ter aproximadamente 50 candidatas concorrendo a aproximadamente 18 a 20 vagas para chegar à grande final no dia 12 de julho aqui em Teresina, no Teatro 4 de Setembro. E a campeã desse festival estará representando o Piauí dia 16 de julho no Ceará concorrendo ao título nacional. A organização do concurso se preocupou em qualificar o corpo de jurados para fazer uma avaliação bem mais técnica das candidatas. A FEPIC, que é a Federação de Quadrilhas Juninas do Piauí, se preocupou em estar reciclando e pegar alguns jurados, mostrar como é que é feito todo um trabalho desde o início até o fim, proporcionando mais conhecimentos e dividindo. Trouxe uma pessoa capacitada de fora, do Ceará, que veio e nos deu todo um treinamento capacitando a gente no meio junino, onde já trabalhamos já há algum tempo. E no Camarim, a expectativa aumentava cada minuto antes da apresentação. É uma expectativa muito grande você vir carregar o nome da sua junina, passar nove meses de muito trabalho, muita dedicação para hoje chegar aqui e conquistar uma das vagas. Marciele, como foi que surgiu a ideia de participar do concurso? Através dos integrantes da minha junina, da minha quadrilha, que me incentivaram, me deram força, me ajudaram muito. Principalmente hoje, que foi um dia muito corrido. Para passar nesta primeira fase do concurso, as candidatas precisam fazer uma boa apresentação. Mas é claro que para isso, elas também contam com todo o apoio da torcida organizada. Marciele, 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 Marciele!